Deus vai trazer uma forte mudança nos hábitos de alguém que tu amas e da pessoa que você vem, aleluia, se preocupando bastante. Em uma das suas orações, você pediu a Deus mudança total no ambiente em que você mora, no lugar onde você convive. O Senhor está dizendo para você que te viu quando você chorou. E quis largar tudo. Você quis deixar tudo. Porque você pensou, Deus, eu acho que esse negócio não tem mais jeito. Mas o Senhor está dizendo para ti, aleluia, que vai construir uma nova história para você. E não é essa história que você está vivendo. Uma história de desonra, de vergonha. Não. Deus está dizendo assim. Construirei, aleluia, para ti, que entregou o caso a Deus. Sabe qual é a honra que você vai ter? É a honra dobrada. Porque você confiou em Deus e entrega a Ele esse problema nas mãos dEle. Então, te prepara. Deus trará justiça, felicidade para você e alguém que se levantou contra ti. Deus vai abater. Prepare então somente, porque esta palavra profética é só confirmação de tudo aquilo que Deus já vem te falando lá atrás. Então, fica na dispensação, porque tem coisas grandes.